Caralho Vamos filha Bora Mamãe, escuta Carol, não sou bom com palavras Mas vamos lá Você é a luz do sol que me ilumina Você é as curvas de drift Que eu nunca acerto Você é como o fim de tarde Na praia Você é especial Caralho, fim de tarde na praia Queima que nós nem vê, viu Se ele for o mormar, se ele queimar Então Quem que é? O Coror? Caralho O que eu falo pra ele? Não esperava não Ai mamãe Você é sol É a estrela aí, luar Só meu e Yaya, meu ioyo O coca Caralho Cuidado